O incêndio que atinge a Chapada dos Veadeiros completa hoje 11 dias. Mais de 18 mil hectares já foram destruídos. O incêndio que atinge parte da vegetação da Chapada dos Veadeiros chegou ao Parque Nacional da região. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda está a 60 quilômetros da área turística. Por isso, o parque permanece aberto à visitação ao público. Os brigadistas do Instituto Chico Mendes, de Brigadas Voluntárias, do Corpo de Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal, atuam no local. As condições climáticas, no que se refere à umidade relativa do ar e à velocidade do vento, têm dificultado muito o controle das chamas, obrigando os bombeiros a definir novas estratégias diariamente. Juntamente com os brigadistas em solo, três aviões dos bombeiros realizam o combate a um incêndio no local. Os trabalhos seguem, inclusive, à noite. De Goiânia, Rafael Mesquita, para o Jornal da Tarde.